Primavera chegou no meu jardim Primavera chegou no meu jardim Flores brotando, perfume no ar Flores brotando, perfume no ar A primavera chegou no meu jardim A primavera chegou no meu jardim Perfumes exalando, novo amor no ar Perfume exalando, novo perfume no ar No meu jardim Flores coloridas enfrentando Uma nova paisagem e flores perfumada Na minha janela no meu jardim E flores perfumada na minha janela no meu jardim Meu jardim Primavera chegou no meu jardim